Bem pessoal, vou fazer uma videoaula aqui agora para vocês explicando como é que a gente simula aqui um circuito retificador usando o Proteus. Aqui a ferramenta Proteus, aqui é essa tela inicial, para isso a gente vai precisar aqui de um gerador aqui da função seno. Vou colocar aqui para vocês, ampliar aqui. Vamos colocar um componente aqui. Vamos buscar um resistor, você vem aqui e busca um resistor. Esse mesmo aqui pode ser, eu vou dar um ok, pronto, está aqui. E um componente que é o principal do nosso retificador, que é o diodo. Aqui nós temos os diodos, pode ser esse mesmo aqui, vamos dar um ok. Pronto, esse aqui, a gente vai montar um circuito simples composto por um diodo e um resistor de 4K de resistência. Vamos colocar aqui direitinho. E agora um resistor. A ideia básica do circuito retificador é que, dada uma entrada, uma fonte de tensão aqui variante no tempo, que fica oscilando entre valores positivos e negativos, o objetivo é que a carga esteja apenas com a parte positiva desse nível de tensão. Ou seja, que as oscilações negativos não interfiram na tensão que a carga deve receber aqui, no caso. Quando for o pico negativo, o diodo vai cortar e aqui será nível de tensão zero. Então ele vai retificar apenas a metade de um ciclo do seno, ou seja, só o semiciclo positivo que vai ser fornecido à carga aqui. Então a gente vai ligar aqui os componentes, esse circuito aqui é bem simples, vamos procurar aqui o terra. O ground, ok, o ground, a gente coloca ele aqui. O ground, ok, o ground, ok, o ground, a gente coloca ele aqui. Pronto, vamos aterrar aqui esse resistor, vamos dar dois cliques aqui em cima para alterar a resistência. Colocar resistência de 4K. Dá um ok. Só que para isso a gente precisa de um osciloscópio, para que a gente possa visualizar as formas de onda, tanto de entrada quanto de side. Então, para isso a gente clica... Cadê? Compamente... Osciloscópio... Pronto. Aqui em instrumentos, a gente vem aqui no osciloscópio, coloca ele aqui. A gente vai ligar aqui na entrada A, vamos colocar a onda de entrada do, da tensão de entrada, que nós estamos tratando como um seno, e a saída aqui nesse ponto, vamos colocar na entrada B. Então aqui a gente pode visualizar direitinho como é que está sendo feita essa retificação do sinal de tensão, né? Vamos simular aqui para ver. Pronto, aqui ele gerou o simulador. Então aqui a gente vai configurar aqui, alguns parâmetros para que a gente possa visualizar corretamente. Então, peraí. Pronto. Aqui a gente está visualizando melhor a onda de entrada, né? Na entrada senoidal, então aqui a gente vai configurando o canal B, a entrada, a saída, que está sendo dada pelo diodo retificador, ou que está sendo dada pela carga, né? Então aqui você observa que o seno, aqui no canal A, ele tem todo o seu percurso, tanto obtendo picos positivos quanto negativos. E aqui na carga a gente observa que ele só deixa conduzir nos picos positivos. Quando os picos são negativos, o diodo aqui vai cortar e o nível de tensão é quase zero aqui. Então esse aqui é o característico retificador de meia onda. Se a gente poder mexer um pouquinho mais aqui só para ficar mais bem posicionado. Pode visualizar um pouco a retificação do sinal, né? Feita com um diodo retificador. No caso aqui, um retificador de meia onda. Então, esse aqui foi um exemplo bem básico de como simular o efeito da retificação de sinais de fontes de tensão usando um diodo em resistor. Bem, é isso. Valeu!